Sabe qual a principal causa de mortes de crianças de 1 a 9 anos? Infelizmente, é o afogamento. É triste, né? Mas, como a gente acaba com isso? Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar mais um vídeo de segurança aquática. Vem comigo! Eu sou Davi Assef, criador de conteúdo de adaptação infantil e experiências na água. Preste muita atenção nas dicas que eu vou dar. 59% dos afogamentos acontecem em piscinas e residências. Como a gente acaba com isso? A gente pode ficar atento, consciente e sempre alerta. Por isso, eu vou dar 5 dicas para evitar o afogamento de crianças. Dica número 1. A criança nunca, 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 nunca pode ficar perto d'água sem um adulto. Dica número 2. Tire os brinquedos perto da piscina. Porque a criança pode ir lá pegar o brinquedo, escorregar e cair na piscina. E isso não queremos, né? Dica número 3. Se a criança estiver na água, ela tem que dar pelo menos um braço de instância de um adulto. É isso mesmo. Um braço de instância, tá bom? Não é um, é um só. Não é dois, tá bom? Parece bobeira, mas isso salva a vida de uma criança. Dica número 4. Não confie em boias, porque pode falhar em qualquer momento. Dica número 5. O celular pode desfair em você. Deixe ele um pouco de lado e fique de olho no seu brinquedo. Depois que você nadar, você pode pegar o celular. Mas, pra você ficar com umas dúvidas, se você tiver com algumas dúvidas, vai pro meu canal. Vai pro meu canal. Já que você tá com o celular mesmo, vai pro meu canal. Se inscreva-se, liga o sininho e assista o Maldinho de Atenção. Esse é o vídeo número 5 do desafio 100 vídeos de Atenção Infantil em 2021. Agora, vamos parar de conversa e vamos nadar. Vem comigo! Vem comigo! Obrigado por assistir.